Oi, eu sou Sabrina Sicarelli do Jornal de Lavras e hoje nós retornamos aqui na unidade de gerência regional da Copasa para conversarmos com o superintendente Luiz Eduardo Carvalho, que está aqui hoje na nossa cidade e vai poder esclarecer algumas dúvidas sobre a falta de intermitência de água aqui na nossa cidade. Tudo bem, Luiz Eduardo? Tudo bem, Sabrina. Obrigado pela oportunidade. Eu queria já esclarecer que sim, a cidade de Lavras possui três captações em distintos mananciais, o Água Limpa, o Santa Cruz e o Rio Grande. O Água Limpa e o Santa Cruz vêm operando com sua vazão de água reduzida, muito em razão das altas temperaturas e da severa estiagem que a gente vem passando aqui, não só em Lavras, mas como em toda a nossa região. Esse fato tem provocado oscilações no abastecimento de água na cidade de Lavras. Dessa maneira, as nossas equipes locais vêm fazendo algumas manobras operacionais de maneira que todos os clientes recebam água ao longo do dia. Além dessa questão da seca e dos problemas dos dois mananciais, vocês estão com uma obra em andamento, uma grande obra em andamento. O que significa essa obra e, principalmente, o que vai ter de benefício para Lavras ao final dessa obra? E por que ela está sendo realizada agora? Para suprir esse déficit de água, tanto no Santa Cruz quanto no Água Limpa, principalmente nessa época do ano, a Copasa projetou e duplicou a adutora de água bruta do Rio Grande, porque a ação principal para resolver essa situação é captar mais água no Rio Grande. É uma importante obra para a cidade, uma obra de 23 milhões de reais, uma adutora com 8 mil metros de tubulação, diâmetro de grande porte. A obra está concluída. E a Copasa agora está finalizando os testes de estanqueidade, de pressurização ao longo dessa adutora. E a nossa previsão é que esses testes sejam concluídos ainda essa semana. Essa obra era prevista para um dia e ficar mais ou menos uma semana com intermitência até voltar ao abastecimento. O que aconteceu que teve que estender mais o período de intermitência de abastecimento? Bem, as obras de implantação dessa adutora, elas começaram em 2023. É uma obra complexa, como eu disse, uma obra muito importante para a cidade. A fase final dessa obra é a interligação dessa nova adutora com a adutora já existente e em operação do Rio Grande. Como eu disse, é uma obra que exige esses testes de estanqueidade, de pressurização. E esses testes estão na fase final de conclusão ainda essa semana. E esses testes foram iniciados na semana passada. Nós tivemos também a interligação entre a adutora nova com a adutora existente que se encontra em operação do Rio Grande. Então, esses testes, eles demandam muito cuidado, uma segurança operacional para a infraestrutura, a própria segurança das pessoas que estão envolvidas nessa operação. E a gente acredita que conseguiremos concluir esses testes ainda essa semana. E assim, termos um incremento de vazão do sistema Rio Grande em torno de 25% para a nossa estação de tratamento de água. Esse incremento de vazão, ele nos ajudará sobremaneira para regularizar o abastecimento de água em toda a cidade de Lavras. Mesmo nesse período de seca? Sim, como eu disse, esse incremento de vazão do Rio Grande, ele vai suprir esse déficit tanto do Água Limpa quanto do Santa Cruz. Ok. E nesse período, até terminar essa fase de testes, que vocês podem detectar um problema, por exemplo. Se é teste, pode detectar problema. Ou mesmo se terminar agora até o final dessa semana. Há a possibilidade da Copasa montar um cronograma de horários de abastecimento em cada bairro, por exemplo, para as pessoas se programarem? Sim, a sua pergunta é muito importante. A Copasa está atualizando esse plano de manobras e ele será divulgado ainda hoje para toda a população para que as pessoas se programem e sabem os horários por cada bairro quanto à distribuição de água ao longo do dia. E finalizando essa obra, com esse incremento de 25% e acabando as intermitências, ainda assim não foi finalizada a obra geral que está programada aqui para Lavras, né? Ainda tem uma segunda etapa que está programada para o ano que vem, é isso? Isso, essa sua pergunta é muito pertinente e importante, porque a segunda etapa desse grande projeto do Rio Grande prevê uma nova captação com aumento de vazão em torno de 100 litros por segundo, de maneira quase a duplicar a nossa capacidade de produção e de tratamento. Também teremos uma ampliação da nossa capacidade de tratamento da estação em torno de 100 litros por segundo. A fase desse empreendimento encontra-se no projeto executivo e com uma previsão de licitação dessas obras para 2025. Dessa maneira, teremos um sistema muito mais resiliente, com a capacidade para atender não só a demanda atual, mas como a demanda futura de abastecimento para a cidade de Lavras. Luiz Eduardo, é certo que essa obra agora causou um grande transtorno na cidade no abastecimento, mas o que significaria agora não ter feito essa obra? Olha, é importante também ressaltar que toda grande obra em infraestrutura normalmente gera alguns transtornos, mas são transtornos temporários em detrimento de benefícios para sempre, vamos colocar dessa forma, né? Os benefícios que nós receberemos aqui em Lavras com essas obras, nós conviveremos com eles por muitos anos. Se nós não tivéssemos feito essa obra a partir de 2023, certamente a nossa capacidade, a nossa resiliência estaria muito mais prejudicada em razão da redução de vazão, tanto do Água Limpa quanto para o Santa Cruz. Então, essa obra é de suma importância para o sistema de abastecimento de água da cidade de Lavras. Compreendi. Então, agora que nós aguardamos, então, a fase final de testes, né? Finalizando tudo, acabar a intermitência e até lá, então, ter a programação, então, para a população saber quando vai chegar a água em casa de cada bairro. www.jornaldelavras.com.br A informação a um clique de você!